Salva pra viadinha da Vizinha FF, trazendo mais vídeo top pra vocês, já chega e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, trazendo mais vídeo muito top aqui pra vocês, um 4x4 aí, provavelmente aquela lá em fluxo de amador já foi vazada, conta lá os grandes no 4v4, e é isso, confere o vídeo, clique na descrição, fique com Deus, um grande abraço, fui! Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Direita já vem aqui! Ah, tem esse cara de freinar o... Oxi, mas então, o grand slam vai valer? Mas não, é por inicial, eu acho que tá, tá? Jogaram fundo direito já. Já tem 1 no meu corpo aqui! É pra hoje, eles vão jogar grand slam hoje, mito, porque eles tão aquecendo. Ah, entendi! Esse mito gosta de pegar uma Paçoca, já mano. Não, é porque eu tava discutindo com o LP, ai, ai... Ô, nós vai jogar ele? Você faz as partes, agora? Aaaaah! Mas a gente vai jogar todo jogo? Ah não, mano, da beira da cabeça do cara eu só vou botar aqui. Eu nem fiquei sabendo quando a gente foi convidado, a Bianca... Eu vi ela respondendo os Twitter, mas nem passaram pra nós. Nossa, me ajuda! Com a X4 grandes, não. Meu cheiro, cara, mais. Nossa, tá parado na base. Ele tá off, eu acho, velho. Que acha? Você acha? Agora a gente vai sair. É, a calça me cortei aqui, na moral. Vou bom, meu Deus. Deu, 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 deu. Boa. Tome embaixo, tome embaixo, tome embaixo. Tome embaixo, tome embaixo. Tome embaixo, tome embaixo. Eu morro por caminhão, mas não tem que pular. Ai, eu não acho muito importante. Deu bem ele. Espera. Um gato. Relaxa, nunca peguei. Doe, 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 doe. Doe, doe, doe. Doe, doe, doe. Tome escraído. É lá, dá, Mi. Tô tirando o seu pé. Ele tem que pegar mais de um deles. Ele tem que pular em mim. Deu bem um. Deu bem um. Ele é ele mesmo. Joga, 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 joga. Ah, não dá, não. Vou jogar pro celeiro, vou jogar pro celeiro. Joga pra casa e explodir, madera. Vai ter um cara com... Tem um cara com você, complexo. Ô, Léo, Léo. Um cara com você, Léo. Tentei comigo. Ô, Léo. Eu venho aqui. Boa. Um geobratei, hein. Muito peito marcado. Vou colar, vou colar o geobratei. Um tiro, um tiro, um tiro. Tiro. Boa, só mais um. Tá no geobratei. Tá no geobratei. Pô, 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 pô. 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 É. Aí eu mandei mensagem pro Moreno e falei, mano, já atirado do chat do jogo lá, não é curação nem nada, né? Falou, não, mano, é na esportiva, era pra entrar no psicológico pra vocês. Falei, vixi, cê deu baiano. Tem meio, tem meio. Tem meio. Tem meio. Mano, mano, com capa, véi. Eu tô sem gelo, mano. Ah, tô novos, novos. Sai pra fora, sai. Sai, sai. Consegue, consegue o chatinho. Tem meio. Tem um clique, é, sai. Mano, a gente é um clique no campo baixando e pega. Mano, a gente tava ali ruchado, mas parou e ficou no meio, mano. É 4, é 4. 999. Tem um critério direita. Puxou aqui, puxou aqui, complexo. Mano, todos os lados, véi. Mas só tem um cara aqui, mano, outro do lado da esquerda. Tá bem, tá bem. Mano, mano, vai lá. Aí, Léo. Mano mais um cholo, mano. Deu bem comigo? Sim, sim. Agora ferrou, agora ferrou mano, enchei no laço véi, dois aqui. Calma, calma, joga safe, Beato Leibes. Peque, você não precisa luchar, lembre-se. Mas se você é bom, mano, max um tiro e tu... Deu bem. Boa. Só bota um tiro, só bota um tiro, já relou um pouco. Hummm... Mas relata o que, tio? Tá relando o kill, tá relando o kill. Relaxa, ele é juvenil. É o TW. Boa, tá com 20 em vida. Esse T9 é um fenômeno. Esse T9 é um fenômeno. Um like pro fenômeno. Também estou indo fazer, ó. Ó o cara, marquei neite. Olha lá, visita circular, ruxou. Ruxou, ruxou, ruxou. Checo aí, vou jogar pra esquerda aqui. Vou jogar pra esquerda, mano. Tem cara pra jogar 21 nele, mano. Tem cara me marcando mesmo. Um tiro cinza, um tiro cinza, um tiro cinza. Não ganhou um. Ô, era isso aí. Leandro, colou no caso. Cai, cai pro outro, cai pro outro, cai pro outro. É, mas não virar um corpo de T9, ó. Esse cara é um fenômeno. Ó, ainda T9, pode lá. Os três saindo, Leandro. Os três saindo, não dá pra ir lá. Me ajuda. Double kill. Boa, 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 boa. Manda pra Zena, puxa o Nó, daí. Aí mano... Não é... Não achei, nem atirei. Me ajuda, me ajuda, Zé. Dois com eles, me ajuda. Não, não, não. Mato cara da esquerda aqui, me ajuda. Tranquei esse cara aqui, ó. Tranquei ele. Olha o dele que tomou, mano. Tem um trancado. Marquinho aí. Boa. Três aqui. Dois com ele. Derrouvei um. Dois com ele. Derrouvei dois. Esse complexo, tá um fenômeno, uma coisa Decapa no terceiro, tira no terceiro Tem que ter acontecido não, se não serve pra matar 3 complexos, vergonha? Caramba, viado, os caras estão deixando eu clicar no Cadê eu, complexo? Decapa nele, é dois, é dois Decapa numa no máximo Boa, boa, boa Ai, tomei dois Boa, tá jogando com o mito aqui na direita Deu um bombom nele, mano Tá em cima, tá indo, tá indo Tá em cima, tá indo Pulei, pulei corre Do outro lado, é um mito Passou É um mito É um mito Lão, eu acho que eu vou por dar um Boa Boa Não dá bandeira aqui, complexo. Não, não é louco, mano. Tô de boa de rodeirão, meu mano. Fica à vontade. De capa aqui. Tomei da ilha. Eu tô nele. Pagadão agora. Um tiro comigo. Deidei comigo. Vou tirar o x1zinho aqui. Eu tolo de dois, mano. Me respeitei. Não, ele pulou aqui. Eu nem vi ele, mano. De capa, você tira três nele. Cadê te matar? Ele rápido não quer morrer. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu não queria morrer. Morreu. Vai te ver aí, ó. Os quatro marcados. Aí. Boa, Tino. Jogou muito, hein? Ele vai te marcar. Ele tá com a arma. Derrubei um aqui. Esse mito ali atrás. Tinei. Derrubei mano, Max. Muito peito aqui, mito. Derrubei o mito. Pega aqui comigo. É o sim, é o sim. Não sei quem é, é o sim. Ele pulou. Toma. Dois capas. Dois capas dele. Fora na USP. Perdeu o capa, viado. Ele perdeu o capa. Fora na USP. Sua vida louca, fi. Ufa. Boa, massada. Que vergonha. A possibilidade. Eu sei tão. Não, mano. O gelo pra trás. Estranca o carinho aqui não. Vou dar tracinho sim. Tava sendo o putinale já. O que tá, filhão? Dois capas ali sim aqui. Ah, era dois. Sobe pra eu, cara. Deixe aí um e caí. Vai aqui, faz alguma coisa. Não caí no chão. Não caí no chão. Por favor, mano. Meu kill. Finalizou. Pode morrer agora. Vergonha aqui. Verdeu nunca aqui. Verdeu nunca, tio. Tu vai até cair no chão aqui. O dia que tu tá perdendo o x1, eu paro de jogar esse Free Fire, mano. Ai, tu tem que matar em sábado, tio, pra não morrer, tá ligado? Porque tem um mil gelo. Eles tá luteando tudo, fi. Já tá na confiança que a amada. Eu tô com oito gelo, fi. Eles vão pegar o... Baú. É. A minha foi na fucel. Eu? Eu? Eu acho que você jogou muito, mano. É louco agora. Eu tô jogando de Evelyn aqui embaixo. Tira Evelyn. Eu tenho que tirar essa Evelyn. Eu tenho que tirar essa Evelyn. Caralho. Tem fujita com Coutinale, mano. Ele já tá aqui na ca... Mano, cês tem que ver se o cara passa, viado. Jogar aqui em cima e eu não consigo fazer nada. Mortando ele, velho. Acho que ele recuou. Decafa no outro, marcado. Eu tô lá, mano. Tô lá, mano. Tô lá, mano. Tô lá, mano. Tem que esperar, mano. Tem que esperar, mano, pra sair. Mano, mate isso aqui, não. Voltei. Dois peito nele. Marquei outro. Eu dei muito peito nesse cara aqui. Tem que tomar uma, duas vezes esse round. Eu duro e outro. A face complexa. Tem emote, hein. Oó. tem que ver com o cara passa viado como é que eu vou jogar lá gente pino o cara eu acho que cadê vocês comigo aqui boa 22 boa o último o leozinho tá insana legal Agora eu vou seguir é o time, parceiro, vou puxar o seu solo mais novo. Boa, Mito. Você não vai tirar a Evelyn? Eu vou tirar, eu falei assim, vou enchar, agora eu chamei, pum, só eu que entro mesmo. Lógico que eu tinha mais que eu entrei e meio morri, olha mais. Boa, Massart. Eu não vou entrar pra evitar de eu ficar de cobaia. Se eu for cobaia, eu não ganho um. Então, mas não é bom essa isca. Cadê ele que eu não tô vendo? Tá no... no show. Ele tá aqui na escada. Mito? Boa. Eita, mano. Puxou no Mito, puxou no Mito. Da cover aqui, tio. Tomei debaixo ainda. Olha, olha na roça. Derrubei aqui já, cai, derrubei um cai, derrubei um cai. Tá aqui, vai querer salvar. Embaixo tem visão de tudo, né? Que isso, cara? Tem que ser, né? Léo, chão no gelo, o primeiro. Um x1, Léo. Boa. Na escada. Agora me salva. Já vem tá fácil. Eu não rastei gelo. Caraca, Léozinho. Um... Tem capa nos dois. Tem pra esquerda, mano. Deixa capa em um, mano. Vamos tirar um. Tá gostando. Vou pegar em esforça, não. Eu já sabia que você ia pegar a costa. Deu capa em um, deixei um. Não tem dois. Não tem dois. Não tem dois. Ah, esse pixel aqui, mano. Você gostou do meu pixel, mano? Sim, é claro. Uhum. Eu não gostei, mano. Tem que deixar o jogo pra mim. Eu não gostei. Ah, eu pai não é nerd, né? O fixo da escadinha ou complexo? Ah, na mesa. Na mesa eu não fiz. Descelera aqui, ó. Ah, na mesa, né? Dá mais, Ian. Oxi. É gestão, né? Pra melhorar a garganta, no. Mas, é. Já fica. Nossa. Deixa aí, hein? Dá coro, já. Tem que dar coro, né? Desgrama, mano. É o moço tá usando, velho. Ajuda! Puxou a mito. Eu não salvou ainda a mito. Os dois aí. Vem, tio. Não salvou ainda. É, só que eu tô sem gelos. Não tem como luchar. Vai salvar aí, tio. Minha mira não sofre, meu inimigo! Inilha, tio. Eu deixei esse cara um tiro, viu? Eu deixei essa coisa nova e tem quatro pontos que fez. Mas eu healou um. Healou um já? Healou não. Healou sim, healou sim. Healou sim, healou sim. Healou sim, healou sim. Healou sim, healou sim. Healou, healou. X1 ele vai, do MVP da América. X1. MVP da América? Ele tá louco? Pô, fica nele? Pô. Ele vai precisar lá no seu, mano. A do seu R7. Tchonete. Eita! Mano, esse que eu não... Eita! Esse que eu não... Esse que eu não... Tá um, mano. Mano. Mas você tá meio... Mas você tá meio... Derrubei em cima, derrubei em cima. Derrubei em cima. Tô nem aí, tô correndo aqui. Tchau. De 94 aqui em cima da Kombi. De 94 em outro. Ah, não. Vamos golher esse cara. Engoli ele, derrubei ele, derrubei ele. Tem aqui no meu corpo só. E um na direita, na Kombi. Também na direita. Tem aqui no meu inimigo. Na tendeia, no meu inimigo. Tem aqui no meu inimigo. Entre acaso. Encosta. Tem lá. Tem lá. Tem lá. No meu inimigo. No meu inimigo. Claro que o inimigo tem. No teu inimigo. Oche. Oche, achei que ia vir o inimigo. Caralho, tô lagado, velho. Porra. Boa, boa. Na casa comigo. Sim, eu recolhei aqui pra você já. Vou parar a minha aqui, mano. Puxa em mim, puxa em mim. Tem um aqui também. Tô chanete. Tem um. Tô jogando com o Léo. Correndo de mim. Já tem aí, ó. Dei cá, com o tiro, tá bom? Mano, eu tô um fenômeno hoje, tá? Vou enfrentar dois agora. Aqui, Léo, vai, não. Nem fazia. Dei cá, vai, dei cá. Um tiro correndo, um tiro correndo. Só fiz, ó. Ó, já foi? Fita, às vezes é que é três presencial. Tem dois. Mano, tem dois casas de madeira, Tio Nade. Tem dois casas de madeira da esquerda. Peguei o cabelo de lado. Peguei o cabelo de lado. Vamos lá, quebrou o gelo, que eu fui. Peguei o gelo. Pra bater mais. Tem um aqui no meio. Já deve ter relato. Ai, tá aqui dentro, ó. Caralho. Aqui, ó, tá aqui. Aqui, Léo, a gente tem tudo, Léo. O outro tá casalho da nossa base, ó. O outro tá casalho da nossa base, ó. Passando, passando agora. Dei cá, aproveita. Um tiro, um tiro, um tiro na boca. Caralho, Tio Nade. Você tá bem bom, Tio Nade. Movimentação, movimentação. Humilho complexo agora. Fala que ele é ocupado, meu. É, tem um ponto. Eles estão em escada, viado. Um, dois, três, quatro. Marquei um. Não, ele realmente tem um furo. Marquei um no meio, já. Dois direitos, dois direitos, dois direitos aqui. Me fude aqui, velho. Não, cobrei, que você é bom, bom. Nem me fudei ele, meu. Derrubei direita, derrubei direita, derrubei direita. Rutei nele, rutei nele. Só com a sua tirou, cobrei. Derrubei direita lá, continuando lá. Ele me deu pra trincar de um. Ah, mano, eu tô muito mal. Você tem um. Boa. First blood. Vai ver comigo. Um tiro, deu bem, não. Um tiro, eu. Tem aqui comigo, aqui, no meu loot, hein. Temos uma fusqueda já, fusqueda já, ô Leo. Você e você, solo. E tem aqui comigo, aqui, no meu loot. O cara deu uma volta aqui, hein. Nem sei o cara do direito. Aí, não, vai quebrar o gelo, tá apertando a coisa pra não. Já dá uma fusqueda, né? Você vai derrubar esse plano, né? Vai direita, direita, direita no gelo. Uhum. Tá me rajando aí, então. Não sei como fazer nada. Míri, você tá ofendendo, meu amigo. Tô ofendendo a minha direita, velho e costa, foda-se. Velho e costa, vocês tão vendo em mim agora, me ajuda. Eita! Eita, porra! Eu tenho. Não, minha... Ah, não, me talão. A minha tela, minha tela nem trocou, velho. Morreu todo mundo direto. Caramba, mano. Me lhe destruí, arregacei. Ah, não. Tem um meio, muito peito no marcado. Boa. E sabendo que lá entregou, tem um direito, tem um direito. É, você entregou também. Nem jogou. É, então. Enchei nele. Olha esse bato de doze, mano. Tem uma meada dele. Olha, não me trava, você. Nossa, já. Derrubou aí em cima, derrubou aí em cima. Conta aí, né? Viou ainda. Ah! Correu, correu. Saiu aqui, tio. Tomei costa, tomei costa. Ok, eu bora direitinho, bora. Vem, vem que tem um cara aqui. Tem cara aqui meio esquerdidoso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bora, vai, vai, vai. Bora aqui, complexo. Bora, bora, bora. Bora. Brotou, toma. Correu, correu, correu. Tá correndo de nós. Tá, tem medo. Alguém, um. Boa. Fila no gelo. Aqui, ó. Tomei, já foi, já foi. Só mais um, só mais um. Tiro, um tiro. Eu perdi o tiro, eu ia ficar. Eu tô lagado demais. Esse time tá um mesmo. Direita, direita. Já tô na minha casa agora. Mano, não quer roxar desse cara, não? Dei capa, dei capa. Vamos já nele. Três no meio. Ah, mano. Dei capa, dei um. Me viu. Desci e entreguei agora, desci e entreguei agora. Sim, sim, você sempre faz isso. Cadê ele? Cala a boca. Deu mesmo, deu mesmo, poste aí. Na casa. Viu, Ju. Viu, Ju. Viu, Ju, tem mais um. Muito peito, muito peito no outro. Tiro, um. Caralho, de novo. Tem ele, tem ele, tem ele. Tem ele, tem cara, mano. Não sei o que tu irá. Ô, Tinto, vai aumentar isso. Dá os quatro aqui, parceiro. Dois vilão ainda, mano. Mano, vai ser dois versus quatro, filhão. Pau! Uma já foi. É, vai, fulmino aqui. Tem, os três aqui, os três aqui. Nossa! É louco. Ó, o back-trick nele, ó. Pra fora esquerda. Pra fora esquerda. Eu falei, eu falei, eu falei. Vou colocar isso. Vou colocar isso. Vou colocar isso. Dei capa 36 marcado também, mano. Tá com a mais certo do Brasil. Já foi, cheirando. Aí também. Vai, vem, Ruth. É esquerda. Mano, eu já agafo direito aqui, calma. Dei, dois capa esquerda, mano. Não é marcado. Só vi ele. Não sei se tem furtão. Eu pudei pra direita. Marquei, complexo. Tá aí, tá aí. Tenta embaixo. Boa, tá aqui, ó. Puxou o T9, puxou. T9, cara. Puxei o outro. Ele aqui, vermelho. É o complexo. É o T9, cara. Amassar. Ai, que alí, cara. Mano, eu sou um T9, velho, velho. Amassara, meu time. 7x1, 7x1. Olha a minha live. Olha a minha live. Olha a minha live. Olha a minha live. A minha B4 não vai querer jogar com a X4 tão cedo. Olha aí, olha aí. Aí é complicado. Não dá, não, negão. Deixa eu ver, Leozinho, fenômeno. Tá, vamos para o LiveG. Live a VG. O... Gravou! Tchau, tchau.